Latim 1 iniciação destina-se a quem não tem conhecimentos prévios de língua latina. Recusamos a ideia de que o latim esteja morto. Bom, não tem falantes nativos, mas usamos-o diariamente nas mais variadas situações. Quem nunca leu ou disse ipsis verbis? Agenda, e pluribus unum, alibi, per capita, sic, média, in. Mas quando se trata de estudar a língua e a sua estrutura, regressamos às origens. Desde a primeira aula recorremos exclusivamente a textos autênticos, escritos e sentidos por romanos ou por quem usava o latim como língua de produção literária ou científica. Partimos de frases simples, como grafite das paredes de Pompeios, desenterrados de sob as cinzas do Vesúvio. Há homens que declaram o seu amor, mulheres que exprimem o seu desdém, outras que confessam o seu desejo. E há gladiadores que fazem as mulheres suspirar. Há também anúncios de jogos no anfiteatro, com indicação do número de gladiadores em jogo. Também lemos epitáfios, como o deste homem que nos aconselha a bebermos até fartarem quando estamos vivos, como ele fez. Numa fase mais adiantada, lemos pequenos poemas, como os epigramas de Marcial. Curtos e quase sempre divertidos, lançam também luzes sobre a sociedade e a cultura da Roma do século I d.C. E não deixamos de lado a poesia latina medieval. Carmen Aburana ou Hildegarda de Bingen frequentam também as nossas aulas. As nossas aulas estão abertas para os alunos de licenciatura, como unidade curricular ou opcional, mas também para todos os interessados, mesmo não inscritos na nossa ou em qualquer outra faculdade, através do sistema de unidades curriculares isoladas. Aplausos 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 Aplausos